GRANDE GALERA! Tamo aqui no GTA 5 e vambora pra mais um vídeo com essa galera insana que tá aqui né velho Entra aí Michael, entra aí Trevor E galera, é o seguinte, vamos fazer o que hoje? Nós vamos tornar esse carro aqui que é um carro que eu acho muito maneiro aqui no GTA Eu tô com o Michael e o Trevor aí no carro E depois nós vamos fazer uma zoeira aí, tá bom? Nós vamos assaltar umas lojas aí, depois nós vamos lá por isso assim né velho Oxi, e vamos nessa Olha o Drift Hum, é isso, nossa cara, perfeito velho Não tão perfeito, mas foi bem dizer perfeito, cara Quem tem prontos de ultrar? Que milha da mãe O que? Ah, quer briga? Toma aí Se danar mano Cara, tem palhaçada aqui mano Vambora Ué, outro brabo lá Um burro turnar esse carro Esse aqui é o Jackal Um carro que eu acho massa aí No jogo, então nós vamos turnar ele Ah, o cara Nossa, esse foi terrível Abre aí mano Turnagem em equipe, hein velho Ocelote Jackal Coopers Um carro que não é muito caro, na verdade eu peguei na rua, mas é um carro que eu acho massa Então vamos nessa Dentagem Freios Para-choque Turnagem mais rápida da vida de vocês, cara Motor Escapamento Capota Vou deixar isso aqui Isso aí mesmo Buzina De caminhão Luzes de xenon De A cor do Do Neon Eu acho que eu vou pintar esse carro de vermelho Cara Vai ficar top Pintura Primária Cromado Nossa, ia ficar tenso Tenebroso Mas eu tô pensando Ui Vermelho Preto Preto Mas vamos nessa Vamos ver Como é que ele fica em vermelho Fica massa Assim Ah Ele fica maneiro nesse vermelho aqui Também, né Pensando em deixar nesse vermelho Acho que eu vou deixar nesse vermelho aqui Bem Normal Amperola Não Saias Claro Spoiler Cara Esse é mais alto que ele Vamos deixar isso Suspensão Lá embaixo Transmissão A última Turbo Instalado Rodas Eu vou de luxo, cara Eu adoro essas rodas Cara Você não tá ligado, mano Caminhonete Essa aqui Essa Roda Preto Meninas Carro de banditão Ficou massa Vermelha Penelas No último E é isso aí Tunagem Pronta, cara Tunagem mais rápida do mundo Oia, velho Cara Ficou show, viu E agora nós vamos fazer Algumas Algumas Salta Algumas Lojinhas Né, velho Pra começar Eu sei que tem uma loja Bem aqui Então nós vamos lá Partiu O cara Ficou Carro Ficou massa Vem, velho Ficou feroz Tem certos carros Tem certos carros no GTA Que você não precisa comprar Né, velho Eles são bonitos de natureza Por dentro Que a zoeira vai ser insana Partiu Carro é massa Opa Rapaz Vamos aqui Cacete Sai daí, mano Vamos lá Nessa chuva É muito massa Fazer drift Cara Você é louco Chovendo Altas chuvas, mano O rei do drift Né, galera Não, velho Esse aí foi sem querer O carro rodou Sozinho, velho Esse aí eu não tive A mínima intenção De rodar ele Nossa, cara O carro Já tá Opa Virou aqui O carro já tá com a frente Detonado, velho Mas vamos embora Vambora Let's go Ok 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 Filha da mãe Aqui Sai daí, mano Sai daí É aqui, galera Vambora Vai, Gil Passa o dinheiro aí Pra achar o deflando Ih, matei o cara, velho Deu ruim Deixa eu pegar a grana aqui Sai do meio, Michael Michael Ixi Sai do meio Vambora Mande Foi mal, Michael Próxima Próxima A próxima Tem uma Bem aqui Perto dessa Muneixo É Bem aqui Bora Siga meus bons Bora Trevo Bora, Trevo Partiu Altas insanidades Lá vem a polícia Insana Tá insana Olé Vai se lascou A polícia Tá insano Nessa polícia Sai do meio Vambora Mais uma bala Isso aí Vambora Fuzilou todo mundo Erro Sai do meio Erro Taca Pala Fuzila essa polícia Tiro Tiro Pensa aí Almenta os tiros Taca pala Nesses polícia Três estrelas Três estrelas Mano Altas Drifteadas Tô aqui Polícia Nessa Nessa chuva Fica meio Tenso Andado Aqui Eu tomo aqui Eu tomo aqui Fuzila todo mundo Aí Trevo Marcos Franco Carvala Sair Velho Ih Polícia Aí Menina Celeram Tá Prima A loja é aqui Velho Não é aqui Cadê a loja Não é aqui Não É na outra Ixi Velho Já tem caveirão Aqui atrás Vambora Passa o dinheiro aí Pastel de fango Manda bala aí Nessa polícia Pega a grana Bora Manda bala Nessa polícia Vambora Sai do meio Sai daí Trevo Bora Caceta Eu vou morrer Vambora 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 Entra Entra Não Não Vambora 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 do pastel de fango? Vambora! Zoom! Galera, deixa eu ver quantos minutos eu tô dando de vídeo aqui. Se der tempo a gente vai lá pra próxima. Quatro pistras de polícia, não é pra qualquer um não. Eita! Olha o Fibre aí, meu irmão! Eita! A granadinha aí! A granadinha aí! Vamos lá! Ok, ok. Aqui é pneu blindado, tia. Você tá achando o que, meu irmão? Aqui é coisa pirateada, meu irmão. Aqui não tem pneu blindado. Eita! O carro tá todo destruído, velho. Eita, vagabundo! Galera, eu vou já inserir o vídeo. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Vou tentar despistar essa polícia insana que tá na minha cola aí, viu? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, viu? Valeu! Valeu! Falou! E fui! Tchau, tchau!